Bom dia pessoal, hoje nós temos mais um vídeo Hoje nós vamos Morar as vacas Passar um óleo limado Limparado Lado limpo Limor, laçar elas E passar nelas Como é que é o nome dessa graúda Essa daí é a mococa Tá estressada a mococa Ah, mococa Tá estressada a mococa Tão te limpando Te cuidando Não é pra você ficar brava Agora nós vamos mostrar Os dotes do Felipe Vai laçar, vai lá Felipe, mostra como é que você faz Não erre Opa Quase que foi a pedra Quase Quase Não é tão fácil assim de acertar não E Vai bigode Não esquece a vaca Laçou Laçou Puxa a vaca Como é que é o nome dessa vaca Essa é a beca A rebeca da mãe A beca Isso Bora já Com a voca Vai Vai E assim Vai ficar no meu alcinho E você Cura Sai bigode Olha só, Felipe, faça um positivo aí. Olha lá, o laçador! Filma o pai, ele disse que ele é campeão, ele não erra uma. Agora vai mostrar pra nós que do lado que ele jogar é a vaca que tá... pega. A pena como é que você faz com o açaí, pessoal. Olha só. Isso. Aleluia! Aleluia! Consegui, ó. Segura, não é? Falar uma senhora naquele pau, não vai ensinar essa coisa. Isso aí é manso, é manso. E velha até dizer chega, né, Felipe? E o touro... O melhor que ela é pequenininha que é só lá que ela é pequenininha. É só lá que ele tem que ter 16 anos de ano. Aí vai desgerminar ela. Nossa senhora, ó! Tá batidinha! Ah! Aqui é enfermeiro, ó. Aqui é enfermeiro, ó. Mais graduado ainda. Gado Caracu, um gado abençoado. Olha só as firmadas aqui. Tem que pegar na mão. E aí, não, sabe? Os aristas vão carinhando, tirando. É, aqui nossos gados são tudo bem mansinhos, ó. Aqui tem um pouco, mas a gente tem mais gado em outro terreno. Aqui tem um pouquinho perto de casa. Aqui é a vaca do leite. A vaca do leite é gordo. Aqui é o touro, olha só. Esse sim dá um churrasco, ó. Aqui, ó. Essa aqui é a filha dele, ó. A espulheta. O nome da novinha. Isso aqui é... Isso aqui é a vaca de leite. Leiteira. E aqui, nós temos as galinhas da avó. As famílias são muito chiques. Elas moram no apartamento. Ó. Olha só. Puro luxo. Embaixo aqui é o terraço. Aqui onde elas guardam carro e coisarada. E aqui elas, enfim. Ó. Ó coreco. Essas aqui estão... Elas... Elas estavam... Choca que esses dias elas ficam aqui. Pra elas não chocarem. Nós vamos ficando por aqui então. Mas então quem gostar, compartilhe. Se inscreva no canal e até os próximos vídeos. Tchau. 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 Tchau.